Durante a visita, o governador afirmou que a data de entrega da ampliação pode ser considerada histórica, já que poucas rodovias do Brasil tem cinco faixas. Bandeirantes, que é uma das melhores rodovias do país, passa a ter a quinta faixa entre São Paulo até Jundiaí, dos dois lados, 31 quilômetros de cada lado, então cinco faixas, 31 quilômetros a mais, 62 quilômetros com mais uma faixa de cada lado, 160 milhões antes do prazo, porque o prazo era meia-noite, então nós estamos entregando agora cedo, antes do feriado, antes do feriado, então entregue a quinta faixa. Questionado sobre melhorias para Jundiaí, a Alckmin garantiu que a construção de um trevo na Via Anhanguera, na altura da rodoviária, é prioridade, em razão dos congestionamentos que ocorrem na entrada do município. Ele disse que em breve vai anunciar detalhes desta e de outra obra de acesso a Jundiaí. O secretário Saulo e a Artesp vão verificar o cronograma, custo, para a gente poder bater o martelo aí. Essa é uma grande obra, tem que ser feita com a pista operando, com a pista operando, então ela será feita em fases. Nós vamos apresentar nos próximos dias aí, custo e cronograma e as etapas dessa obra. Em maio, Geraldo Alckmin pretende fazer uma visita às obras do Hospital Regional. Segundo o governador, aproximadamente 90% dos trabalhos já foram concluídos. Tinha adiantado, está quase pronto. Então agora é equipar, escolher a OS, ter um hospital regional, hospital cirúrgico, referência para toda a região, um grande ganho. Hospital público, gratuito, tudo pelo SUS. O prefeito Pedro Bigardi, que acompanhou a entrega da quinta faixa, teve a oportunidade de conversar com o governador e ficou satisfeito com os planos para a cidade. Em relação ao hospital, ele já fez outras declarações públicas também, está na fase final de obra, 90 e poucos por cento da obra já está concluída. Está contratando a OS que vai fazer o gerenciamento e também a parte de equipamentos. Então eu acredito que aí no meio do ano a gente conclui. E a outra que me deu hoje muita expectativa, muita esperança, são os acessos à cidade. Tanto a obra da 9 de julho, que ele falou muito ali comigo, os dois viadutos da 9 de julho para a próxima rodoviária, que liga o outro lado da Anhanguera, e um viaduto ali na região do Correio da Valkyria, que a Autobahn chama da primeira fase, são as duas obras. E um viaduto ali na região do Correio da Valkyria,